Bem, vamos lá, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, você já sabe, vamos lá nesse sábado, dia 12 de outubro, feliz dia das crianças aí pra todo mundo, às 4h06 eu estou gravando esse vídeo aqui, então saiba que se saiu uma notícia, Gabriel, mas olha aqui o que aconteceu, e saiu domingo de manhã, obviamente eu não tenho como saber exatamente. Estou testando também esse microfone aqui novo que a gente comprou pro Jornada, pra facilitar, não tem fio, pra facilitar as nossas transmissões lá no Jornada, que o Raiz Tricolor faz parte do grupo Jornada hoje em dia, sempre investindo também na qualidade, beleza? Então se você puder comentar aqui embaixo também, isso ajuda bastante dando a sua opinião sobre as notícias que a gente vai falar aqui hoje. Pra começar, a gente abre falando de Rafael Claus, a gente vai falar já já dos jogadores, mas deixa eu falar primeiro de Rafael Claus, porque foi definido que ele apita o Fla-Flu, e existe um detalhe, né? A gente tem um total de uma vitória com o Rafael Claus apitando Fla-Flus. Três derrotas, né? A gente perdeu na Copa do Brasil do ano passado, né? Aquela derrota por 2x0, a gente perdeu no Brasileirão de 2022, um jogo até que a gente joga melhor um pouco ali do que o Flamengo, e acaba perdendo por 2x1. E lá atrás, em 2020, ainda, no jogo de ida do campeonato da final do... aliás, no jogo de ida não, no jogo de ida do turno do Brasileirão daquele ano, uma derrota por 2x1, ainda com o Odair Helman, uma das piores atuações em Fla-Flu que eu vi o Fluminense ST. A gente tem apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro de 2022, num jogo que o Flamengo jogou um pouquinho melhor do que a gente, a gente ganhou por 2x1. Dito isso, eu não gosto da arbitragem do Rafael Claus, porque eu acho que ele se perde por várias vezes. Eu acho que o Rafael Claus, ele tem uma tendência a querer deixar o jogo correr demais. E em alguns jogos, isso se transforma... você não marca falta, e aí se você não marca falta o cara vem mais forte ainda, aí você dá a falta e tinha que ter dado amarelo. Isso já não deu, porque tá no início do jogo. E aquilo descamba pra uma pancadaria generalizada que resulta em muitos amarelos no segundo tempo, e um jogo completamente violento e reclamado. Com arbitragem, e não um jogo corrido, como ele achava que ia conseguir dar, conseguir fazer. Enfim, tá? Não é um ato que eu gosto, é tido como um dos melhores atos do Brasil hoje, não por mim, né? Vamos falar aqui agora dois jogadores que a gente citou, porque a gente tem alguns lesionados, tem alguns jogadores que estão fora de combate. E eu não sei vocês, mas eu nessa data FIFA, eu dei uma desligada mentalmente, duas semanas sem jogo, né? Sobre quem tava lesionado, quem não tava, etc, etc, etc. Falei o que tinha que falar aqui no canal, mas então vou trazer essa atualização pra vocês aqui no sábado. Aquele resumão do DM do Fluminense. O Lele continua lá, só volta pro ano que vem mesmo, tá? Rompeu o ligamento cruzado, não tem condições aí, tá treinando, já começou ali já a fazer os movimentos normais com o joelho e tal, mas faltam dez jogos pra acabar a temporada, vai tá pronto pro Carioca do ano que vem. Eu já falei, ele é o nosso Ochoa, né? Ochoa é aquele goleiro do México que fica fora, sumido por quatro anos, você nunca sabe onde ele tá por quatro anos. Chega na Copa do Mundo, ele pega tudo. Isso foi em 2014, foi em 2018, em 2022. Então o Lele é tipo isso, só que no Campeonato Carioca, né? Campeonataço em 2022, campeonato muito bom em 2023, no número, tanto que foi o nosso artilheiro, e em 2024, se Deus quiser, também. Bem, mas falando agora dos jogadores que estão lesionados ou estavam no DM, vamos começar da zaga pro ataque, tá? Tiago Silva! Sim, o jogador Tiago Silva está de volta aos treinamentos. O jogador foi visto já no campo, vou botar até a foto aí na tela, na foto publicada lá pelo Lucas Merson, né? O fotógrafo do Fluminense, lá na pasta oficial do Fluminense. O Tiago Silva apareceu hoje nos treinamentos, nesse sábado, e, ao que tudo indica, deve estar disponível pro Fla-Flu. A expectativa é que ele esteja disponível. O Tiago Silva vem de um problema, né? Que ele teve no tornozelo esquerdo. Esse problema o tirou do clássico contra o Botafogo, o tirou do segundo tempo contra o Atlético Mineiro, e o fez atuar sem estar 100% contra o Atlético Mineiro na volta de lá pra cá. Ele não jogou mais, não jogou contra o Atlético Mineiro, nem contra o Cruzeiro. É, sem dúvida nenhuma, o principal jogador do Fluminense pra essa reta final. Os números com esse em Tiago Silva demonstram isso. A gente só foi conseguir a nossa segunda vitória no Campeonato Brasileiro, sem Tiago Silva agora contra o Cruzeiro. E sendo que a anterior é porque ele não tinha chegado ainda. Desde que ele chegou a gente vai ser um jogo sem ele, que foi essa vitória por 1x0 contra o Cruzeiro. Ou seja, com essa volta aos treinamentos no sábado, e a programação do Fluminense pra semana que vem ainda não foi revelada, eu vou cometer aqui um... Ah, não sei, cara. Acho que dá pra dizer que ele joga na quinta, né? Eu não sei se ele vai pro sacrifício de novo, igual ele foi contra o Atlético Mineiro, né? Eu até dei essa informação lá, de que contra o Atlético Mineiro ele chega sem mancar lá no hotel, passa andando normal, passa andando na saída também do Rio de Janeiro pra Minas Gerais e tal. Show! Só que aí eu dei essa informação depois. O que eu fui apurar é que o jogador saiu mancando do CT Carlos Castilho, e ele tava mancando desde a hora em que ele viajou pra BH. E ele fez esse esforço ali de passar tentando andar normalmente pra não entregar o ouro pro Atlético Mineiro, né? Não saberem que ele não tava 100%. Mas ele não estava 100%, foi daqueles que jogou com dor. Então não acho que ele vai fazer o mesmo nível, mas acho que o Tiago Silva também tá doido pra poder jogar um Fla-Flu e pra escapar do rebaixamento com o Fluminense. Então, acredito num Tiago Silva em campo na quinta-feira. Caso o Tiago Silva não jogue, o Tiago Santos tá garantido, né? O nosso outro zagueiro, né? Não tem lesão. E quem é o companheiro do Tiago Santos? Ignácio? Será que volta? Ou vai ser o Antônio Carlos? Bem, o Ignácio fez uma cirurgia, a mesma cirurgia que o Diogo Barbosa, né? Que é a artroscopia, mas por questões ali que não necessariamente teriam tempo de recuperação igual. Uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo, e tá próximo já da volta aos gramados, tá? Ele tá naquela fase de transição, ainda não jogou, né? Desde essa lesão que ele teve, mas já tá realizando as atividades de campo, lá no CT, você pega as fotos, pega as informações também de bastidores, você vai vendo que ele já tá treinando praticamente normalmente. A questão do Ignácio é que ele não é titular, né? Deixa eu tirar o Tiago Silva da tela. É que o Ignácio não é titular, né? Ele é um zagueiro hoje que é reserva. O zagueiro é o Tiago Silva e o Tiago Santos. Então eu não garanto que ele joga na quinta-feira. Bem como também, mesmo que o Tiago Silva não jogue, eu também não garanto que o Ignácio seria o titular. Pra mim, pra mim, tá? Ele é hoje a segunda opção. Hoje pra mim ele é, aliás, a terceira opção, né? Ele é pra mim o primeiro zagueiro ali do banco. Só que ele tá muito tempo fora, né? Então, apesar dele tá à frente do Antônio Carlos, na minha análise, e eu acho que o Mano Menezes também, eu acho que ele volta, né? Até por ele voltar sem ritmo. O Ignácio não joga desde o dia 17 de agosto. Vai pra dois meses sem jogar. Então, obviamente, também é um cenário onde não deve voltar já como titular. Então eu acredito no Ignácio, no banco, no Fla-Flu. É um reforço muito importante pra gente ter de volta na zaga. Outro que ficou de fora e que já está de fora porque se lesionou no jogo contra o Botafogo, né? Lá atrás, antes ainda, entre os dois jogos da Libertadores, foi o Nonato. O Nonato fraturou o nariz numa dividida de cabeça. Foi, inclusive, teve que sair de ambulância. Foi toda aquela complicação que acabou resultando depois no gol que a gente levou no finalzinho porque, como ele teve que sair de ambulância, pôde fazer uma substituição a mais e o Felipe Melo entrou e falhou. E o Botafogo ganhou por um a zero da gente. Ele fez uma cirurgia, tá? A recuperação dele, a parte externa, até tá um pouco mais ok, mas a parte interna suscita muitos cuidados, né? Então, por isso, a gente ainda não viu o Nonato em campo treinando. Você pega as fotos lá do treinamento, você pega as informações de bastidores e você não vê em nenhum momento notícias de que o Nonato voltou a campo, de que o Nonato já apareceu em treinamentos. Por enquanto, a gente provavelmente vai continuar com Vitor Hugo, Martinelli e Facundo Bernal. Sendo que Facundo Bernal, ontem teve jogo, né? Nessa sexta-feira teve jogo do Uruguai. Ele estava entre os relacionados que foi pro jogo. Não, o Uruguai convocou mais jogadores do que pode colocar no banco. E ele estava entre os 23 que foram pra partida contra o Peru lá no Estádio Nacional de Lima. Porém, ele ficou no banco o jogo inteiro e o Uruguai tomou o gol aos 40 e Vral do segundo tempo. Acabou perdendo o jogo. Nessa semana tem o Uruguai e o Equador em Montevideo, no Estádio Centenário. A expectativa é que ele fique no banco de novo, mas não necessariamente entre. E aí, tranquilamente, ele jogaria. O Fla-Flu só tá de fora ali, mesmo dos treinamentos que vem fazendo o Mano Menezes, né? Mas, bem, na última partida ele foi de, né? Foi de Vitor Hugo, né? Espero que não invente dessa vez o Mano Menezes, não, e volte com o Bernal. Pra poder fechar os que estão lesionados, né? Ou seja, Nonato, zero chance de voltar no Fla-Flu. Kevin Cern é outro, né? O jogador teve uma lesão. Segundo informou o Fluminense, contra o Cruzeiro, né? Ficou de fora ali um tempo, fizeram exames e... Bem, lesão muscular tá fora. O músculo posterior da coxa esquerda tá fora não só do jogo quanto do Cruzeiro, quanto algumas informações também dizem que ele está fora até da temporada, tá? Acho que a expectativa de recuperação dele é entre um e dois meses. Se você considerar um a dois meses, né? Você pode botar aí, vão botar 30 dias pra ele voltar ali nessa recuperação. Ele vai voltar no início de novembro, vai ter só... O Campeonato Brasileiro acaba no dia 8 de novembro? Vai ter 25 dias, 30 dias pra poder se recuperar de uma lesão muscular e ajudar o Fluminense. Ou seja, eu não diria que o Serna perdeu a temporada. Mas eu diria que o Serna vai jogar só... Não joga mais do que uns 5, 6 jogos pelo Fluminense nesse ano, não. Um problema, já que ele vinha sendo uma opção junto com o Keno. Os dois estão muito irregulares, né? O Serna, desde que chegou o Fluminense, é um jogador muito irregular. O Keno, no ano de 2024, está um jogador completamente irregular, de alguns jogos muito bons, alguns jogos muito ruins. Então era bom ter dois, né? Pelo menos num dia você tinha uma troca. Quem deve passar a ser opção, ainda mais nesse Fla-Flu, sem o Serna e sem o Keno, que está suspenso, né? Aí está suspenso só para o Fla-Flu. A gente vai acabar revendo o Marquinhos, né? Ou talvez até o Lima, por aquela posição. O Mano Menezes tem utilizado o Lima mais vezes na posição do Paulo Henrique Ganso, mas é uma posição onde o Lima já atuou. Eu já falei isso daqui, quando eu fiz o Raio-X, o Lima sobe profissional no Grêmio como ponta. O Lima joga um bom tempo no Ceará como ponta. Então ele é esse ponta, principalmente jogando pela esquerda. E aí deve cair o John Arnes um pouquinho mais pela direita e dar uma segurança até maior na marcação do que, por exemplo, jogando com o Keno. Vamos ver como é que ele vai armar o time contra o Flamengo. E um outro também, que esse não está lesionado, mas está sumido, né? São dois jogadores, na verdade, né? Renato Augusto e Teirães. Sobre o Renato Augusto, ele continua sendo relacionado, foi relacionado para todos os jogos que o Mano Menezes poderia relacionar. Ele teve um período ali que ele teve uma lesão, ficou fora de dois, três jogos. Esteve em todos os jogos, mas praticamente não entra em campo, tá? Com o Mano Menezes, é o tipo de jogador daqueles que só está acumulando milhas, está fazendo função de auxiliar. É basicamente isso. Desde que o Mano Menezes chegou ao Fluminense, ele já não vinha jogando com o Fernando Diniz, desde que o Mano Menezes chegou ao Fluminense, ele entrou em campo na estreia contra o Internacional, no jogo contra o Fortaleza, na partida seguinte, totalizando aí 32 minutos, e de lá pra cá, desde o jogo contra o Fortaleza, que foi no dia 7 de julho, ele só entrou em campo mais duas vezes, nos 10 minutos finais, contra a Red Bull Bragantino e Vasco. Ou seja, totalizando até agora menos de um tempo de bola rolando que tem o Renato Augusto. É um jogador que está sumido, não interessa saber o que o Mano Menezes, por que o Mano Menezes relaciona ele para todos os jogos e por que o Mano Menezes nunca coloca ele em campo. O Terães, que é o outro jogador, né, dessa conta, fica um pouco mais claro. Por quê? Terães até agora, né, é a compra mais cara da gestão Maripitancu. O Terães não entrou em campo ainda com o Mano Menezes. Na verdade, na verdade, o Terães algumas poucas vezes foi relacionado para o banco de reservas. O Terães já teve resposta do Mano Menezes numa coletiva, tá? Ele foi perguntado sobre o Davi Terães, qual era o critério para a não utilização e ele fala que o Terães obedece o critério de todos os outros jogadores. rendimento, produção e setor de campo. Ou seja, quantas vezes, como ele está indo no banco de reservas, o que ele faz quando merece, quando consegue uma chance, aliás, na ordem, né, como ele está indo no treinamento, falei no banco de reservas, treinamento, como ele está indo no treinamento, a partir disso ele recebe chances e como ele tem de rendimento, o que ele faz de produção a partir do momento que recebe essas chances. O Terães, ele tem um problema sério que é, além de tudo, a posição dele ali do meio para frente tem muitos jogadores já sendo relacionados. O que me dá a entender de que ele não treina bem, eu já tinha ouvido isso na época do Diniz, é um cara que não treina, enfim, não se dispõe a ter uma atitude mesmo de quem quer virar titular do Fluminense e a posição ainda tem mais concorrência, então acaba nunca recebendo chance. É um jogador que está encostado num contrato de três anos, enfim, complicado. Mas é isso, aquela atualização geral, aquele balanço geral com geral do Luiz de Brincadeira, aquele balanço geral sobre as notícias do Fluminense. Deixa o like aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal para dar aquela moral, beleza? E não se esquece também de comentar a sua opinião sobre esses jogadores. Qual desses jogadores faz mais falta, desses que a gente vai ficar sem tê-los durante um tempo? Responde aqui embaixo. Tamo junto, até a próxima. Valeu!